Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores que nos assistem. Senhor presidente, duas indicações. A primeira, indico a mesma forma regimental, seja encaminhado expediente desse Poder Legislativo ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, senhor Roberto Pérez Ramos, solicitando obra de implementação asfáltica na rua Nelson de Matos, localizado no Jardim Maracanã, no município de Dourado. E uma outra indicação, também de forma regimental, encaminhado expediente desse Poder Legislativo ao superintendente regional do DENIT, senhor Euro Nunes, e ao diretor-presidente de Energias, senhor Marcelo Vinhas Monteiro, solicitando em caráter de urgência obra de melhoramento na iluminação pública, na BR-146, no trecho compreendido do Trevo da Bandeira e o novo hospital regional, também no município de Dourado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.